fala jovens estão no vídeo de hoje eu vou jump a o led para quando ligar o farol ele ficar aceso porque que quando você liga o farol o led apaga eu vou mostrar pra vocês na prática agora o carro está ligado e o led está aceso certo agora eu vou ligar o farol liguei o farol farol ligado certo agora o farol está ligado e o led está apagado então vamos jump a ele no na caixa de fusível que fica aqui vocês vão ver então é um processo bem simples tem que achar a caixa de fusível fica do lado direito do carro e desencaixa aqui já tinha desencaixado puxar a tampa puxou a tampa beleza então você vai mexer nesse segundo conector aqui ó na verdade na o que você vai fazer esse fio azul aqui também esse fio aqui você tem que jump a ele com esse fio aqui ó com cinza é só isso ligar o fio daqui aqui vou pegar um porta fusível e vou cortar aqui ligado aqui aqui tá pronto ok galera então eu comprei esses porta fusíveis aqui ó ele funciona assim ó ele vem aqui né os porta fusíveis com as gavetinhas o fio vem redondo assim pra você cortar do tamanho que você quiser aqui dentro você coloca o fusível que você quer e tampa ele aqui ó bem prático aí ele vem esses fusíveis aqui ó de várias várias amperagens e essa travinha aqui serve pra você puxar o fusível do carro então você coloca lá e puxa o fuzi os fusíveis pra você ver a amperagem dele você vem em cima dele aqui ó tá vendo esse de 10 esse é de 20 esse de 15 esse de 3 esse de 7,5 o de 5 eu já coloquei aqui já tá é o que eu tô usando no carro então é muito simples né você pega o fusível aqui ó a mão só pra tentar por aí ó pega o fusível aqui coloca coloquei dentro da gavetinha e tampou aqui ó já era aí agora sim tá tampado ó fechadinho funcionando só cortar e colocar lá no carro beleza então vamos lá pro carro pra você tirar essa trava aqui você aperta aqui ó e puxa ele pra cá é só isso então você aperta aperta ele nessa travinha aqui embaixo tipo desse lado aqui assim ó desse lado aqui foca celular aqui e puxa pra lá então eu vou tirar esse aqui que eu vou usar esse detalhe muito importante pra você tirar ela você precisa abaixar você precisa abaixar a trava até o fim até o fim ó então eu já tirei aquele lado abaixei até o fim aí agora sim tirei tá vendo ó então tem que tirar esse lado aqui depois tirar esse aqui descasquei com o estilete agora vou ligar um aqui um aqui isolar conectar e testar simples ó então galera eu já isolei isolei aqui no azul no vermelho certo que eu passei o fusível e nesse aqui se no seu for de outra cor você tem que ligar no do lado do fusível de 40 de 40 aqui ó beleza então tá certinho aqui tá isolado beleza já liguei não já coloquei no lugar posso fechar aqui mas vamos testar antes ó ligado farol desligado certo vamos ligar o farol vamos ligar tudo agora ó farol farol de milha ó ligado certo agora a gente pode ver o farol tá ligado a lanterna tá ligado o milha tá ligado e o led tá ligado tudo ligado beleza aí depois se acabou coloca a tampa no lugar colocou a tampa travou beleza só curtir aqui ó